é bem pessoal vamos analisar essa movimentação da btc aqui no quatro horas que tá querendo romper essa ltb representada pela aresta superior da nossa cunha triangular vou até despoluir aqui para ver se a nossa bolinha já migrou para baixo porque a gente tá avançando aqui e olha aqui ó eu vou até despoluir aqui ó e aqui a nossa bolinha de microtendência que a unha nove trends migrou para baixo agora vou colocar de novo a nossa cunha então isso significa que é muitíssimo provável que a gente já talvez já esteja desenhando o rompimento ascendente porque a gente avançou para cima desse esse último topo aqui se romper de forma ascendente 30.994 a gente chegou a fazer a máxima há poucos minutos atrás 30.843 se romper 31.000 a chapéu para o palhaço isso aqui vai explodir em direção a 36.000 dólares tem muito shortado que tá enchendo a tarrafa da dos baleias eles vão puxar com força vai ser todo todo mundo liquidado tem muita gente aumentando a posição no sentido short quando a btc tá claramente desenhando no quatro horas e no semanal um movimento impulsivo que só vai encontrar algum refresco acima de 36 mil dólares podendo bater eventualmente até 40 mil já que a a lower subsequente na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial tá lá em 40 mil daqui a pouco eu volto vou fazer pouca dote quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco